Café na firma, é modo invasão, né Fábio? É isso aí, bora invadir até o net e olha, hoje tá recheado o trem aqui. Olha, vamos ver, vamos ver, tem coisa gostosa, vamos lá, bora. Nós vamos invadir sua firma. Café na firma. Aí, Café na firma, modo invasão, tá aqui do lado a Ingrid que vai contar pra gente se gostou ou não gostou da surpresa. Olá, boa tarde, foi uma surpresa muito boa, né, sempre bem no começo da semana, pra dar uma motivada em toda a nossa equipe, né, trabalhando bastante, um café da tarde é sempre bem-vindo. Bem gostoso, né? Super, com muito suco natural, salgado, sempre fresco, muito gostoso. Valeu, o pessoal da Teonete tá feliz, né Fábio? Com certeza, recebeu um cafezinho da tarde, uma tarde calorosa dessas, rapaz do céu. Qual o menu hoje? Hoje tá recheado, hoje a gente trouxe coxinha de carne, coxinha de frango catupiry, esfirra de carne, esfirra de frango catupiry, presunto e queijo com tomate, presunto e queijo com catupiry assado, tem presunto e queijo frito e também enroladinho de salsicha com queijo. Pra beber? Pra beber e pra tomar, nós temos dois sucos de laranja geladinho, um suco de morango com maracujá, que é uma delícia, uma combinação muito boa, e laranja com abacaxi, sensacional. Show de bora, e o delivery? É verdade, pra você que quer receber isso no seu emprego, no seu trabalho ou na sua casa mesmo, a gente entrega, a gente vai até você, tá? Não se preocupe com isso, é só mandar um WhatsApp no telefone 67991677750 e também nos aplicativos que nós estamos, que é o AP Pedidos, o Icfome e o Delivery Much. Maravilha, café na firma pra você também, é fácil participar, 999840163, coloca lá seu nome e o nome da empresa e pronto, de repente, semana que vem, tô aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.